Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, Renanzinho, ó, quanto investir pra ter uma renda aí de R$ 1.412,00 aproximadamente? Claro que é mesmo. Exatamente, um salário mínimo no teu bolso, investindo em fundos imobiliários. Quanto será que você tem que investir? Vamos falar disso aqui no vídeo? Que é interessante, ganhar um salário mínimo no bolso por mês ajuda e muito. Hoje em dia o brasileiro já tá atento nisso. Então, vamos falar aqui quanto você precisaria ter investido pra ter uma renda passiva, quanto você, né, coloca ali, fica até o final do vídeo. A gente trouxe aqui também uma maneira de uma carteira diversificada, né, completamente diferente os fundos, que é pra você saber, meu amor, que é importante, não vai investir só num fundo. E no final do vídeo, eu trouxe aqui com você uma planilha de simulação, pra você estudar, pra você ver, né, e eu mostro quanto que você precisa investir exatamente pra ter, né, em fundos imobiliários, uma renda passiva aproximadamente de R$ 1.421,00, tá certo? Vamos falar os fundos, Renanzinho, ó. O primeiro fundo que a gente trouxe é um fundo do tipo papel. Investe aí, como a gente sabe, em títulos e cartas aí de crédito, né, nos famosos CRIs, que é o KNCR11. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, olha lá, algumas informações, é do Grupo Quineia, um grupo enorme do Banco Itaú, faz uma belíssima gestão, a cotação hoje R$ 104,00 hoje, aproximadamente R$ 104,05,00, teve um dividendo de pago, ali nos últimos 12 meses, de 12,18%, o PVP tá em 1,03%, por esse indicador um pouquinho caro, mas pra mim um excelente fundo. Liquidez diária 10,77 milhões, excelente liquidez, variando pra cima, 25,18%. A gente vê algumas informações, como eu falei, um fundo do tipo papel, 5,78 bilhões de patrimônio, excelente patrimônio, pagou um último rendimento de R$ 1,00 e a taxa de administração, 1% ao ano. E aí a gente vê aqui, paga dividendo? Vamos dar uma olhada? Olha lá, a gente tem aqui a tabela, é mensal, tá certo? E a gente vê os dividendos, olha lá, teve até um pico aqui, aumentou, né? O aumento aqui da taxa selic, o aumento do CDI, né? Esse fundo também aumenta, porque atrelado, os fundos de papel muitas vezes são atrelados a essas taxas. A gente vê aqui, vamos dar uma olhadinha, o próximo tipo, a gente trouxe outro, de fundo imobiliário ou de lajes corporativas, tá turma? Voltado aí pra prédios comerciais, a gente vem aqui e traz o RCRB11. Vamos olhar aqui o RCRB11, é o Rio Bravo, aqui, corporativo, que faz a gestão, a gente vê a cotação hoje, aproximadamente, R$ 145,44, pagou dividendos, olha lá, mesmo passando momentos difíceis, 7,01%, PVP descontado aqui, aproximadamente 0,71%, ou seja, quase 30% de desconto, tem uma liquidez diária de R$ 959 milhões, quase um milhão, e a variação pra cima, 13,88%. A gente vê aqui algumas informações, é um fundo do tipo tijolo, como eu falei, investe em lajes corporativas, tem uma taxa de administração de 0,7% ao ano, um valor patrimonial de aproximadamente R$ 758, vamos pôr milhões, pagou o último rendimento de 0,93%. E olha lá, paga dividendos, a gente vê aqui, recorrente, está pagando, né pessoal, passando momentos difíceis, mas está pagando, a gente vê aqui na Barra Azul, remunerando os seus cotistas. Vamos dar uma olhada aqui, lista de imóveis, tem 7 ativos em São Paulo, e 2 no Rio de Janeiro. Olha lá aqui, tem JK Financial Center aqui em São Paulo, Parque Cultural Paulista, são regiões boas aqui também em São Paulo. Então quer dizer, a gente dá uma olhada aqui, Candelária Corporate, lá no Rio, então tem 7 ativos em uma capital importante em São Paulo, e Rio de Janeiro também, 2 ativos. Certo pessoal, volta pra cá, foi um fundo afetado, tem fundo de laje muito descontado, por quê? Apanhou muito na pandemia, pra longo prazo vai recuperar? Na minha visão, sim. Carol, você está comprando fundo de laje? Sim, por quê? Tá barato, tá descontado e tem bons fundos aí. Pra longo prazo, turma. Não é pra comprar agora e achar, ah, daqui a um mês vai... Calma lá. Vamos pro próximo fundo, que é o MOL11. Fundo, ó... Vamos ver aqui no Investidor10, fundo de shopping. O shopping continua sendo entretenimento do brasileiro. A gente vê aqui, né, MOLs Brasil Plural faz a gestão, a cotação hoje é aproximadamente R$107,45. Pagou um dividend yield aí de 9,40%. O PVP ainda mostrando um desconto, 0,91. E a liquidez diária, 3,40 milhões. Muito boa. Tá subindo. Tá descontado, mas tá subindo 6,74%. E aí a gente vê aqui, olha lá, né, algumas informações. Segmento shopping, só shopping, investe. A gente tem 1,55 bilhão de valor patrimonial. Último rendimento, 0,87. Pagou uma taxa de administração de 0,50% ao ano. E aí a gente vê aqui os dividendos, olha lá. Na pandemia, apanhou, não tem como. Os shoppings apanharam, infelizmente. Mas já volta a se recuperar. Tá pagando o dividendo. MOL11, pra mim, um fundo com bons ativos. Até vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor10, olha lá. 7 shoppings no Rio, 4 em São Paulo, em Pernambuco, Alagoas e Bahia tem 1 shopping. A gente vê aqui, ó, Shopping Parque Sul, Rio de Janeiro. Shopping tá bom em São Paulo, Maceió Shopping. Então, bons ativos, bem diversificado, né? Volta pra cá. A gente trouxe aqui um fundo também de Galpão Logístico. Olha como a gente trouxe diversificação, Renan. Que é pra todo mundo saber um pouquinho de cada fundo. Antes de mais nada, eu quero saber o seguinte, Renan. Você que tá aí, investe por qual corretora? Porque a turma tem dúvida, né? Ou vai começar o time-estim. Qual é a corretora que você usa? Comenta aqui embaixo, a Carol, eu uso a Rico? Eu uso a Clear, eu uso a Toro, eu uso a XP? Eu uso... Qual é a corretora? Eu uso a do Nubank? Qual é a corretora que você utiliza? Comenta aqui embaixo com a gente. E o que você acha? É boa? Tá funcionando? Recomenda? Ajuda aqui a turma. Ela usa o Banco Inter. Por quê, pessoal? Porque a pessoa vai lá, olha e fala, opa, estão falando bem, então também já tô... Ajuda os seus colegas que estão aqui. Vamos falar o próximo? É o HSLG11, tá certo? É um fundo do tipo galpão logístico, logística. Tá no setor logístico. Vamos olhar ali no investidor Bens. Tem aqui a cotação R$ 88,80. Aproximadamente pagou o dividend yield ali nos últimos 12 meses de 10%. PVP ainda mostrando desconto em 0,85 aproximadamente hoje. Tem uma liquidez ali de R$ 896.053 de liquidez e a variação subindo 3,92%. Como eu falei, algumas informações, investe aí no segmento logístico, indústria e galpões. A gente vê aqui, tem R$ 1,32 bilhão de valor patrimonial. 0,74 centavos foi o último rendimento e tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. Paga dividendo? Olha a barriga azul mostrando o pagamento de dividendo, recorrente aos cotistas, tá aqui. É um fundo pra você estudar, não é recomendação de compra, tá turma? E aí a gente vê os ativos. Tem dois ativos em São Paulo, um no Paraná, um Amazonas e um em Minas Gerais. Olha aqui, os galpões estão aí. Galpão Arojá em São Paulo, Galpão Manaus, né? E a gente vê aqui Itapevi em São Paulo. Tá aqui, a gente trouxe algumas informações. Volta pra cá, Carol, eu não tenho tempo de estudar cada fundo imobiliário. Tudo bem, não vai fazer cagada na carteira. Vou colocar 30 fundos, Carol, mas eu não sei nenhum. Não faça isso. Então a gente trouxe aqui um fundo de fundo. O que é isso? É um fundo grande que investe em outros fundos. É uma gestora de fundo. Exato, o gestor fala, opa, vou buscar aqui rentabilidade entre os fundos. Tá errado? Não, turma. Tem gente que começa por esses fundos. Errado é não investir. Errado é não investir ou investir errado e fazer cagada na carteira, turma. Então aqui a gente traz o quê? Pra você estudar. Não é recomendação. Você daqui, ah, vou sair comprando tudo. Não, meu amor. Estudo, os fundos têm um RI lá no Google. Só não dá um Google. RI, fundo tal. Você vai ver os fatos relevantes, você vai ver melhor. Não deixe de fazer isso. Vamos dar uma olhada, pessoal? É o CAFOF11. A gente trouxe aqui. Ele que é gerido ali pelo grupo Quineia. Investidor 10, vamos ver algumas informações. Cotação R$ 87,20. Dívida em dia de entrega, 11,30%. PVP ainda com desconto. Aproximadamente hoje em 0,92. Liquidez diária 1,80 milhões. E variando pra cima, 11,76%. A gente vê algumas informações. É um fundo de fundo. Olha lá. 0,92% taxa de administração ao ano. A gente vê aqui R$ 669,80 milhões de patrimônio. E pagou o último rendimento também. R$ 0,80. E aí nós trouxemos o último fundo. Mas antes, você que tá aí, meu amor, já deu o seu like no vídeo? Já deu o like. Então vem aqui e se inscreve no canal. Por que você vai se inscrever, criatura? Porque não é só esse vídeo que você vai assistir. Tem fundos novos. Também tem fundos novos que nós vamos trazer. Mas tem vídeos novos que a gente vai trazer. E tem uns antigos. Vai lá olhar o canal. Lá pra trás tem um monte de informação. Então você já vem aqui, se inscreve e ativa o sino. Pra você saber quando chegou no vídeo novo. Vamos falar um último fundo, que é um fundo híbrido. Tá legal, turma? Ele tem aí, né? Ele recebe aluguel de empreendimentos imobiliários. Vamos dar uma olhada, mas também recolher aí títulos. Como a gente fala, investe também em fundos de papel. Por isso que a gente fala que é híbrido. Tem uma parte de fundo de tijolo, tá certo? E outra de fundo de papel, que é o caso do ALZR11. Tá aqui, ó. A cotação hoje, aproximadamente R$108,74. Dividende de entregue, nos últimos 12 meses, aproximada de 8,88%. PVP em 1,03. Liquidez diária, 2,01 milhões. Muito boa liquidez. E variando pra cima, 4,80%. A gente vê algumas informações. Olha lá, segmento híbrido. Mais focado em fundo do tipo ali tijolo. A vacância aqui, 3,50%. Uma vacância baixa, ou seja, tá pouco vaga, na minha opinião. Valor patrimonial, 1,04 bilhão. E a taxa de administração, 0,20 ao ano. Como eu falei, por cento ao ano. Pagou o último rendimento de 0,73. Olha lá o dividendo. A barrinha azul. Vai estudar, tá certo? Olha ali, né? Tá aqui, claramente, quanto paga de dividendos. E aí, a gente vê os ativos que eu falei de tijolo. São 14 ativos em São Paulo. E 2 no Rio de Janeiro. A gente tem aqui BRF Guarulhos. IPG em São Paulo. A gente vê aqui atento no Rio de Janeiro. Veja também os inquilinos. São bons inquilinos? Isso importa. Tá certo? Agora, volta pra mim. Quantas cotas desse fundo eu precisaria ter na minha carteira pra ter uma renda passiva de um salário mínimo? Renan, de um salário mínimo você ganha por mês. Quanto é que você teria que ter de cotas desse fundo? E aí, nós vamos falar aqui. Vamos fazer essa simulação pra você. Nós trouxemos aqui. Então, vamos lá falar sobre os fundos. Tá aí na tabela. Temos aqui o KNCR11. A gente vê aqui a quantidade de cotas, 275. E daria um rendimento de 275 reais. O próximo fundo, RCRB11. A gente vê ali a quantidade de cotas 300 e o rendimento 279 reais. A gente vê aqui o MOL11. Quantidade de cotas, 210. Rendimento, 182,70 reais. HSLG11. A gente vê 325 cotas, rendimento de 240 reais e 50 centavos. O CAFOF11. A gente vê aqui 300 cotas, rendimento de 240 reais. E o ALZR11. A gente vê aqui 290 cotas, rendimento 211 reais e 70 centavos. O valor investido seria de 181.364 reais, aproximadamente. E o rendimento, 1.428 reais e 90 centavos todos os meses aí no seu bolso. Um valor aí maior que o salário mínimo. Recebeu um salário mínimo. Que maravilha. Então, pra ter um rendimento passivo mensal, um salário mínimo, turma, ao invés de você ficar botando lá no INSS que você vai receber uma merreca no futuro, olha para os fundos imobiliários, tá certo? Investindo nesses ativos, você teria que ter pouco mais de 180 mil reais aí em cotas de fundos imobiliários. Renan, nós perguntamos aqui, qual é a corretora que você usa para investir? Comenta aqui embaixo com a gente, turma. Por quê? A pessoa quer saber. Então, compartilha aqui embaixo com os colegas. É boa? Você está gostando do atendimento? E também porque a gente puxa orelha, viu? A gente está aqui lendo. A gente vai falar lá com as corretoras também. A gente quer que vocês investam da melhor forma possível. E eu sempre falo. Vou ao Brasil, não posso fazer assim que eu estou operada. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, meu amor. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.